Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, aqui Ken, valeu budu, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu aí, de Guerra de Invocadores, Summoner's War, então galera, eu tô aqui no primeiro vídeo, não sei se você pode se dizer que é o primeiro vídeo, mas oficialmente é, tá, é referente a Invocação de Sexta, eu tô gravando aqui altas horas da noite, não sei se vai ter mais vídeos, porque o que acontece, eu assisti alguns vídeos aí, faz mais ou menos uma semana, então sou um cara bem nudo mesmo, no Summoner's War, tô começando aí, pra quem não me conhece, e pretendo fazer aí, trazer mais alguns vídeos, a ideia é ter vídeos simples assim, invocando, pra ver se eu consigo natural 5 estrelas, e talvez trazer alguma dica futuramente aí, ou simplesmente mais um entretenimento, então não posso garantir que vai ter sempre ou semanalmente vídeos de Summoner Wars aqui no canal, tá, Summoner's War, eu falo Summoner Wars, mas eu falo errado, foi mal, bom, eu assisti, fiz uma semana aí, vendo vídeos de outros youtubers, tá, é, o que que eu percebi que, dá pra comprar pack, com, pacote premium aqui, com 750 cristais, tá, é, eu tenho uns monstros aqui, básicos, como vocês podem estar vendo aí na tela, é, eu tô usando um programa que não interfere no jogo, então, então, ele só mostra a tela do jogo, acho que isso não vai dar ban aí nada, e se der ban, eu acho que o pessoal aí, da Conte Was, vai ser um pessoal bem, no corongo mesmo, então, vamos lá então, né, vamos pras invocações de cesta, eu ainda não tenho um nome pra esse quadro, se vai se chamar, invocador de cesta, cesta da invocação, eu ainda tô decidindo o nome aí, tá, é, cesta do invocador, né, ao invés de ir pra balada, a gente tá aqui, invocando monstros, né, e como, talvez, eu não consiga muitos pergaminhos místicos, durante a semana, eu não posso garantir pra vocês que eu votar aí, porque eu sou o cara iniciante, então, eu tenho monstros fracos, tá, então, a gente vai abrir aqui, um pergaminho de fogo, um de vento, um de água, e três pergaminhos místicos, e depois, se precisar, eu faço aí a compra de pacotes de evocações, de evocações místicas, né, não é nem invocação, é evocação, evocadores, mas, enfim, e daí, vejo aqui, os pontos sociais aqui, se eu gasto tudo aí também, beleza? Então, vamos começar aqui, pelo pergaminho de água, lembrando, galera, que eu já joguei Legend Online, e tinha um, uma hora, tinha um momento, no algoritmo, da programação do jogo, aonde, simplesmente, a gente tirava Cosmos, tá, e tinha um horário lá que vinha bastante, eu já conversei com uma, uma colega que joga, é, Summoner Wars, Summoners War, e ela disse que, realmente, parece que, às nove e às dez horas, é um horário bom de você pegar monstro aí, cinco estrelas, e, realmente, eu fiz análise de desenvolvimento de sistemas, né, infelizmente, sou semi-formado, ou seja, eu completei, mas, como faltou o TCC, né, e eu não tô trabalhando na área, eu sou mais, é, análise, é, análista de suporte e informática, tá, então, entendo bastante de informática, e a parte do algoritmo do jogo, sempre tem um horário pra você tirar, é, algo bom, ou não, tá, em, em, em random, assim, é, como se fosse Cosmo, ou, aqui no caso, são, é, pergaminhos, tá, então, vamos começar aí com o pergaminho da água, vamos ver aí, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, não brilhou, eu já vi que tem um esquema de raio, assim, mas qualquer um que vir, cara, tá, melhor ou maior, melhor que os meus, tá, Ó, armadura viva, até onde eu sei aqui, acho que armadura viva boa é a, não vou falar aqui, mas acho que é a de vento, enfim, o que vem aqui, cara, é imune contra dano contínuo, já escutou, velocidade, ó, legal, usa o martelo, tá com todos os inimigos, diminuindo a defesa, interessante, dá a stun, única coisa aqui, é que é imune contra dano contínuo, já escutou, diminuindo a velocidade, não sei se é bom, espero que seja, tá, eu sei que tem uma armadura viva dessas que é bom, tá bom, então, a gente espera um tempo aqui, e vamos invocar aqui o pergaminho de fogo, né, vamos ver aí se vai vir, com certeza vem um bicho 3 estrelas, mas, que nem, comparado com os que eu tenho aqui, tudo que vier é louco, vamos dar skip aqui, ah, vem um mestre bêbado, um alcoólatra aí, hehehe, veio um alcoólatra, mas tudo bem, não sei se vai virar food, nem nada, eu vou ver se compensa depois, né, ou vou dar uma upada nesses monstros aqui, aumento o poder de ataque, chuta os inimigos sem parar, ganha uma rodada se o inimigo morrer, muito interessantíssimo, dá soco que ignora a defesa do inimigo e enfraquece o poder de ataque, uma rodada, interessante, cara, bem doido, né, não sei se compensa também, vamos ver aí, pela internet afora, vamos ver aí, pergaminho de vento, eu gosto muito dessa animação, mas, enfim, cara, opa, veio um bicho, não sei se se possam, é, então, aumenta a taxa crítica dos monstros de vento, perfura alma, putz, que bicho, perfura alma dos inimigos, atrapalhar a pressão, vai virar, fica porcaria aí, agora vamos aqui pelos místicos que eu já tenho, depois eu vou comprar mais místicos, né, vamos ver, eu tenho que torcer pra eu brilhar, cara, brilhe, 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 raio, 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 não deu raio, não, não, Frankstein, esse bicho aqui eu já enfrentei ele na arena, ele não é muito bom, mas deve ter algum Frankstein aí, não, imune quanto efeitos de inimigo e defesa, só bate até aqui, acho que é uma vez que consegue ser um bicho, interessante, o tanque, eu não vou ouvir, tá roubando, ataca o inimigo duas vezes, que eu não vou ter uma sua defesa, ou seja, ele bate com a defesa, mas, acredito que não seja um bicho forte, eu espero muito que, raio, 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 E o último místico aí que eu tenho, que eu ganhei na semana, né, vamos ver o que que vai dar aí, ai, raio, 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 ah, sem raios, vou dar skip logo aqui, meu Deus, outro cara, sério, eu esperei tudo aqueles segundos ali pra vir, outro Martial Cat, sério, mano, que bosta, porcaria, jogo lixo, vou desinstalar essa porcaria, é que tem a evocação social, que vai de 1 a 3 estrelas, se vier um de 3 estrelas, cara, que seja bom pra quem tá começando a jogar, né, que nem eu já vi alguns ali, que tem um, ah, eu esqueci o nome lá, mas enfim, aí seria interessante, eu vou fazer 6 evocação social, pra gastar elas, né, vai que vem alguma coisa aí, mas eu vou dar skip aqui, cara, vem um full, um ímpio, de vento, um guardião na floresta, também uns lixinhos, né, básico, vai virar tudo de uma comida, então, eu também não posso gastar aqui, porque amanhã, eu não vou ter, então, tipo, eu não vou ter pergaminhos pra amanhã, mas acho que eu vou gastar esses pergaminhos desconhecidos amanhã, pra fazer a missão de ferros, aqui, tipo, se gasta mil e pouco pra ganhar posta, né, melhorias, esse é o rabo, enfim, pelo menos podia dar um 4 estrelas, né, eu tô simulando na madrugada aqui, então, não sei se eu vou continuar com os vídeos, talvez se fizer um sucesso muito grande, eu vou comprar aqui, ó, é o que compensa gastar com os cristais, tá, algo a mais, assim, porque, cara, ele dá os Devilmon ali, eu vi na internet que vale a pena fazer isso, então, eu tô fazendo isso, ela dá um Devilmon pra cada coisa, eu descobri que se você gasta um Angelmon de água em um mob de água, ele dá o dobro de XP, cara, não sei se é verdade, mas, enfim, se eu tiver dicas, críticas, sugestões aí, cara, deixa aí embaixo no vídeo, deixa aí embaixo no vídeo, vamos lá por classe aqui, que bonitinho, não entendi muito bem, era pra ser todas as classes de fogo, e o caralho é 4, foda-se, fica por leve aqui, se vocês gostam, é, cara, vamos ter que torcer aí, aí acaba os negócios de mano, Anderson, que eu tô comendo heater nonamed, por aí, né, três a cinco estrelas, aiami, brilha, brilhá, brilhy, brilhá, não brilhou, o Rocket Bra Duo, nossa, Lobis, ah, eu já tenho Lobis, ah, eu já tenho Lobisbreaker de Vento, cara, eu já tenho, nossa, Lobis predictable de vento não imensa, já tenho T000 levels, sei lá, doz, enfim, é doz, ah, mano, fala sério, cara, é uma raiva disso, cara, Ó, tá level máximo, blá blá blá, esse bicho chato do cacete, ó, tá ali o meu lobisomem, vou usar ele pra fazer evolução futuramente, alguma coisa, nossa, tem até um gatinho aqui, o Franks tem, arrombar, cadê aqueles bichos lá, peraí, cadê, eu vou fazer a melhoria aqui, ó, que daí eu já ganho o bônus, é que sempre vem esses bichos elementais, vou dar um skip aqui, só pra ganhar missão, né, ter mais espaço, ó, bichinho, eu vi que dá pra fazer uns esquemas aqui com estrela, mas eu sou bem iniciante mesmo, galera, então, não esperem muita alegria nos meus vídeos, ou palhaçada, ou edição, propriamente dito, certo, não esperem nada, na verdade, dos vídeos, só curta e compartilha aí se você gostou, se você acha que eu tô muito noob, eu pretendo jogar esse daqui com cautelio e tal, verificando aí se vale a pena ou não, mas era isso, se você gostou do vídeo, curte, compartilha e se inscreve aí no canal, e, vamos ver aí se vai dar boa, né, eu vou ficar mais místicos aí, tá, ó, tem 10 pergaminhos ainda, cá, ai, vem 5 estrelas, por favor, não brilhou, Nossa, o guarda-elfo ficou de fogo, mano, eu ouvi falar que esse bicho que era bom, cara, mas não sei, vai, 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 4 estrelas, por favor, guarda-feira, não, nada, skip, meu Deus, que era um grifo de água, mano, ave-maria, o franquece ou até que eu dou fogo, até que eu dou fogo, cara, grifo de água, não lembro se é bom, mas enfim, foda-se, Ah, não veio nada, skip, Tubarão Guerreiro, que porra é essa, né, não vou ouvir falar, é o seu lixo pra cacete, vou vender, nossa, não tá ficando caro, essa porra, que... Brilha, 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 meu Deus, skip de novo, Lizardmas, opa, esse daqui é pra fazer a fusão lá do, do Veromas, esse, você tem que guardar, e o pá nessa criança, nossa, nem um 4 estrelas, cara, nossa, cara, aaaah, e o pinguinzinho, velho, ó, diz que esse pinguim aqui é forte pra cacete, cara, se for esse, né, não tenho certeza, o alivio fica de todos os aliados, de novo, poder de suas habilidades, envio uma rodada, e aumenta a velocidade de ataque por duas rodadas, recupera o HP em 25, provoca um inimigo, muito bom, esse daqui é o pinguim, ele é um personagem novo, corre para atacar, então dá stun no inimigo, provavelmente, aumenta o HP dos monstros, de vento em aliados, não sei se vai ser bom, vamos ver futuramente aí, mas, enfim, pelo menos um 4 estrelas que vai me ajudar a fazer alguma coisa, né, vou terminar as evocações aí, por enquanto, ele tem 5, ai, vem 5 estrelas, vai, 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 não brilhou, merda, de fogo, mano, ai, a fadinha de fogo, de novo, cara, eu tenho essa foda de vento, acho que esse daqui também serve para fazer o vilão, mas eu não lembro, que triste, cara, ataca o machado, ataca o chefe por volta, cara, até esse pergaminho, ou podia vir, vai, 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 ah, ah esse bicho aqui, não tem aquele fogo pelo jeito, é o inferno de fogo, se eu não me engano, olha, o 2, vai, será que do de novo? Vamos ver, peguei o Lizard que eu falei para vocês, a Fadinha Maldedou aqui, o gatinho lá, mas eu não vou fazer esse bicho, não vou ter cuidado. E aquela Fada nojenta, não sei para porra nenhuma. Coleção, cadê a porra da Fada? Cara, nem sei se é aqui... Ligemão lixo... Sei lá, Crefino... Mori... Olha o pinguim de boneco... Cara, não tem nada que não... Não tem nada que não seja... Seja mais ou menos, né? Colocar ali... O que eu peguei lá, que era aquela hora azul... Aqui, essa porra aqui... Ah, mas não é esse daqui que é o Fodan... Eu acho que é esse daqui... O Fodan, cara... Eu acho aqui... Esse daqui... Eu não sei, cara, sei que tem um grifo aí que eu ouço falar aí... Que bichão é foda pra caralho... Vai ter que virar na internet depois, cara... Eu não sei se é de vento... Eu não sei... São os iniciantes que vale a pena... Mas... Cadê? Caralho, mano, não tem um grifo de fome aqui? Peraí, você vai no mal de menino? Sai do duro... Aqui, ó... Poxa... Poxa... Não sei, mano... Pera, não sei, mano... Pode ser esse cara aqui... Vou fazer um pra você, mano... Não sei... Ah, achei, ó... É o de vento, Burnout... Esse daqui, meu caralho... Eu fracciono o ataque e a defesa... E aumento o de vento de todos ali atrás... E a velocidade... É esse cara mesmo, velho... É o de vento... É esse cara aí, meu... Ah, vamo lá, gente... Suspense, hein... Rufa os trambores... Meu Deus... Cara, mais espaço... Tudo fute... Vai, vai, vai... O que que veio? Ah, mano... Olha o Frankstein, cara... Meu Deus... Agora é o Frankstein de vento, cara... Caramba... Ha, ha... Ai, que porra... Duas vezes a defesa... Ah, tem esconde... Mas... Enfim... Bom, o último... Hum... É, vou ter que começar a invocar... As duas... As dez horas da noite... Que triste, cara... Ataca todos os inimigos... Dê uma resposta... Dê uma pressão... Sua defesa... E os congela... Uh... Tem escondeária... Ah, legal... Dê uma pressão... Ah, é passivo... Se você vai bater... Não, 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 não... Só pode... Ele chora... Aqui eu possui 25% de chance de... Detour... E daí... Ah, tem esconde... Ah, tem esconde... Isso... O bicho de defesa... Então... Não, não, não... É bom pra farmar... Bom, galera... Era isso... Felizmente... Os deuses da invocação... O nome dele... 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 Não posso fazer nada... Hum... Porcaria... Então eu vou ficando por aqui... Se inscreve no canal pra que eu compartilhei... Essa foi a primeira... Cesta... Do invocador... Invocador de cesta... Ou... Invocando na cesta... Sei lá, cara... Cesta da invocação, cara... Né... Não deu... Pensei que ia dar melhor... Mas... Não veio nenhum raio... Da próxima vez eu vou tentar gravar... Com mais pergaminho... E... Às 10 horas da noite... De cesta mesmo... E o vídeo posto daí no sábado... Enfim... Dicas, críticas e sugestões... Deixem aí nos comentários... Se eu estou começando... E não sei mesmo... Se vai ter outros... Vídeos aí no canal... Se eu vou ter que juntar um mês aí... Ou mais... Né... Porque minhas batalhas ali na arena... Cara... Tá tenso... Tá difícil... Eu vou upar algum... Desses bichos... Outros eu vou jogar fora... Os monstros que forem... Dispensáveis aí... Eu uso amanhã... E depois vou usando no dia a dia... Beleza? Então é isso... Forte abraço pra todo mundo... E... Fui!